Depois, uma coisa também que é simples de fazer, cara, se tu acelerar, dica número 5, se tu acelerar o teu VSL em 10%, 25%, ele vai converter mais. Por quê? Porque as pessoas, elas estão vendo o teu VSL, e como eu falei para vocês, a cada segundo que passa, uma quantidade X de pessoas, ela sai do teu VSL. Sendo que quanto mais próximo do início do teu VSL, esse X, ele é maior. Então, a quantidade de pessoas no começo que está saindo é muito alta, a cada segundo ali tu perde 2, 4, 5% das pessoas. Por quê? Porque ninguém tem saco, velho, para ver o VSL. O VSL é um saco. O VSL, os bons, eles vão ter ali 40 minutos, mais ou menos. Às vezes tem VSL que tem uma hora. E daí alguém pergunta, mas como que a pessoa vê isso? Cara, vocês não veem Harry Potter? Não veem essas porcaria aí que tem duas horas no filme? Por quê? Porque é interessante, não é? Então, o VSL aqui, se o copywriter for bom, vai ser interessante para a pessoa também, e ela vai ver os 40 minutos. Não só vai ver, como ainda vai ver e vai comprar no final. Mas beleza, para a gente deixar mais fácil para ela, tu pode só pegar e acelerar o teu VSL, falar com o teu editor de vídeo e falar assim, cara, nossa, acelera aqui o VSL para mim em 10%, 25%, 15%, e aí vai ficar uma voz mais pauladinha assim, mas tudo bem. Aí tu pega e tu consegue testar isso daí, tu vai ver se vai vender ou não. Geralmente, tá pessoal, nos VSLs, a pessoa entra numa página onde tem apenas o vídeo e embaixo vai aparecer um botão, que é o botão de compra. Esse botão, ele só é carregado após a pessoa consumir o VSL até certo momento. Ela vai consumir 30 minutos do vídeo e daí ela vai aparecer o botão para a pessoa comprar. Por que isso é feito? Porque se aparecesse o botão de cara, a pessoa ia falar assim, nossa, isso aqui se trata de uma venda e ela ia embora. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que primeiro passar um conteúdo para a pessoa, mudar as crenças da cabeça da pessoa para depois oferecer para ela o nosso produto, que vai ser congruente com essas crenças que a gente colocou na cabeça dela. Aí se alguém quiser saber mais sobre isso, podem perguntar depois. Mas, cara, quanto mais cedo esse botão aparecer, maior vai ser a tua conversão, porque mais pessoas vão poder passar para a segunda página. Então, cara, quanto acelera o teu VSL, quanto acelera o teu VSL, tu vai conseguir passar o teu pitch de vendas mais rápido, consequentemente vai converter mais. Geralmente está 5, 10% aí de boost, nunca chegou a 15. Mas é uma coisa que a gente faz, tanto que tem hora que vocês veem o VSL meu, ele está bem rapidinho assim, parece que a mulher tomou um café lá, mas é porque converte mais. a gente até a próxima. Tchau, tchau.